O povo que sofre, para vocês todos que me ouvem, é preciso entender o seguinte. Nós estamos há um ano no final do mandato e há interesse de desgovernar o país. Quem? Quem teria? Quem tem? Vamos começar por partes. Quem tem? Vamos ser abertos. Quem tem interesses na sua perspectiva? Primeiro, nós sabemos que o presidente está sendo processado em Londres. Que presidente? O presidente Nielsen. Está sendo processado em Londres. Permita que eu falo. Completo. Está sendo processado em Londres. E enquanto presidente, goza de imunidade internacional. Não pode ser julgado. Isto está claro. Dois, nós temos que perceber que na Frelimo existem três movimentos que formaram a Frelimo. O DENAM, o NAM e o MAM. E estes estão subdivididos em norte, centro e sul. O centro já governou. O norte está a governar. Quem devia estar a governar era o general Chipante. Mas pela sua incapacidade, iloquente e pela idade, já não pode governar. Colocou alguém para governar este país. Agora, existe uma questão muito clara. O centro está a reclamar o seu tempo de governação. Nos corredores da política, existem aqueles que estão a reclamar o seu tempo. Enquanto estes três movimentos não governarem o país, a oposição não há de ver nada. É preciso que se diga isto, Romeu. A causa desta convulsão de eleições fraudulentas é uma questão política da Frelimo. É discutido em Comitê Central. Enquanto não saciar esses três movimentos que lutaram para libertar este país, nós vamos assistir estes descalabros eleitorais. Porque interessa àqueles que governam cumprirem o seu ciclo e saciarem as suas vontades. Agora, há uma coisa muito clara. É que os macondes não saciam. Os macondes não estão a querer entregar o poder, porque sentem que ainda não comeram o suficiente como o sul comeu. Está aqui o problema que os moçambicanos desconhecem. Este não é um problema de eleições. Este é um problema de um partido que ainda não completou o ciclo de governação nas três regiões. Isto é como os moçambicanos não estão a perceber. Quando este circo fechar, há de perceber o que eu estou a dizer. O que eu estou a falar hoje vai ser compreendido daqui a dez anos. Os moçambicanos que escrevam isto. Esta questão de sabotagem do Estado é uma questão de um partido único, que nós temos que se diz detentora da liberdade, mas que oprime as liberdades da Constituição dos Cidadãos. Então, é importante dizer, Romer, eu estou a escrever um livro, Os Inclinos do Diabo. Eles nos deram a liberdade, estou a citar um pouco daquilo que eu estou a escrever. Nos deram a liberdade, mas temos inclinos nos prédios que os colonos construíram para nós. Mas os libertadores não nos dão a carta de euforia, porque sentem que nós ainda somos escravos da sua geração. Isto é o que eu quero dizer. Enquanto o ciclo de governação da Frelimo, nas três matrizes, não estiver completa, nós teremos estes problemas que nós assistimos. Claramente, Romer, que as eleições é um cumprimento de uma agenda de desgovernação para deixar o país escancarado, deixar o país podre como está, deixar o país com problemas que está, para que no fim alguém diga, não há legitimidade de irmos às eleições gerais. Isto os moçambicanos devem saber. Isto não se trata de eleições. Está-se a saturar o povo do norte porque sabem que esta gente é confusa. Esta gente não é tolerante como o Maputo. Assim está a colocar a mim, está a colocar o Gino, também que é do norte, como gente confusa. Vamos olhar para um paradoxo. É Maputo. Arnão ganhou na Matola, ganhou em Maputo. O que os maputenses fizeram? Relaxaram. Mas os do norte estão-nos a ensinar que um direito é um direito. E eles estão a reivindicar os seus direitos. E se olharmos para um investimento de conhecimento, Maputo está bem blindado em faculdades, institutos, e deveriam ser pessoas de Maputo a trazerem a revolução. Mas, pelo contrário, são pessoas iletradas que foram que foram doutrinadas sobre a Constituição da República, que estão a fazer um trabalho de intelectuais, que dão aulas nas universidades, defendem interesses. E uma coisa muito interessante, esses que estão aí à volta, nas faculdades, estão a dar essas aulas nas faculdades, de forma defeituosa, para confundir o pensamento dos que vão às faculdades. Nós já não temos qualidade de ensino. Sabe por que era o mesmo? Porque estamos a ter uma ideia de construir uma sociedade não conhecedora das coisas. Tivemos homens como Eduardo Mondani, Samora Machel, nacionalistas, que sumiram do mapa porque defendiam aquilo que era do interesse do povo. Hoje em dia, se você aparece a defender o interesse do povo, você é visto como um traidor, você é visto como um bandido. É assim como a Frelim funcionou. Bom, eu sou o filho do general Massinger, tenho um primo que está nos Estados Unidos, que recentemente ocupou uma posição grande, mas se eu te contar como é que o pai foi exilado nos Estados Unidos, foi uma conspiração entre Marcelino dos Santos, que o presidente Sassano sabe de alguma coisa sobre isso. Mas estamos a ver indivíduos que estão a dar produtos, estão a dar evidências no estrangeiro, porque há países sérios. Não é dos Estados Unidos, não é nem sido dos Estados Unidos, mas o José está a mostrar que tem valia. Nós temos que parar e pensar que país nós queremos. Esta questão de eleições é só para o boi dormir, Romeu. Esta questão de fraudes, instituições corrompidas, é para beneficiar aqueles que continuamente querem governar este país. E não há debate de sapiência. Os que aparecem, Romeu, a darem debates, são pessoas que dão um debate de rua. Nunca tocaram na ferida. Vamos aos que nós temos na praça. que o professor, doutor, o Silvério Unguano. Qual é a sapiência que ele dá? Está a dar um estudo de revolução atípica, não de consciência. Professor Teodoro, teu dato Unguano. Exatamente. Olhando para aquilo que ele traz para a sociedade jovem, apenas despoleta assuntos que marcam a sociedade, mas nunca traz soluções. O presidente Nunes, o presidente Chissane, apareceu a dizer alguma coisa. A Graça Macé apareceu, disse que não, vocês devem exigir. Mas quando foi o tempo do sul governar, o que eles nos fizeram? É isto que o povo tem que começar a perceber. Esta coligação, norte-centro-sul, agora rumores existem que o Vaquina do centro tem que governar. Ela é do norte. É do norte. Temos o Pacheco do centro. Exato, é o Pacheco do centro. Tem que governar. O que é isso? Nós vamos ficar refém desses homens? É isto que nós temos que colocar em causa. A Frelimo nos libertou, mas não estamos a dever a ninguém. Se estivéssemos naquele tempo, eu, Massinga, teria pegado na arma também, teria lutado por uma causa justa. Mas o que está a acontecer, nós estamos a ser manipulados por pessoas que sabem o que querem. No fim do dia, eles querem completar tudo o que acordaram e acordam nos seus congressos, que é a distribuição de riquezas. Vejamos, Romeu, nós temos muita riqueza neste país. Quem está a controlar os rubis? Lá fora. Mas quem está? Lá fora, estamos a falar de bilhões de medicais, que os nossos rubis estão a ser avaliados em milhões de dólares. Quem são os que compõem as empresas? Eu falo aqui em televisão pública que Deus permita que todo recurso que está a causar sofrimento dos moçambicanos desapareça. Que todos fiquemos de igual forma. Que não haja gás, não haja petróleo, não haja diamante, aí devemos ver o que é e quem é. Não vale isto. Saem em público, dizem que temos gás, temos petróleo, mas o povo não está a sentir isto. Meia volta, o povo simplesmente reclama por democracia. Negativos. Nós não queremos as riquezas que eles querem. Tem. Nós queremos um país governável, de paz. Não estamos interessados em ser presidentes, mas, se Deus permitir, alguns seremos presidentes deste país para trazer a verdade. Este povo está cansado, são 50 anos de desgovernação. de paz. Olha só que você desconecte. As praias no 6, no 9, no 7, no 7, no 8. Nossa, não se não, no 8. As praias no 7, no 9, no 7, no 7. Verina sempre agitado. Ais que não há 7, no 7, no 8. É um aparato que não sai, nossa. É um aparato que não sai. � Márcio o volante o volante o volante que te sinto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL